Aquela porta que fechou Pra me conduzir Que a escolha certa não é a que me distancia pra longe Mas a que me leva pra perto de ti Trocaria mil vezes mil coisas pra ficar contigo Pra que conhecer o mundo se não fores comigo? Não quero ter tudo se o dono de tudo não for meu amigo Pra que serve o ouro se no céu não tem o meu nome escrito? Trocaria mil vezes mil coisas pra ficar contigo Pra que conhecer o mundo se não fores comigo? Não quero ter tudo se o dono de tudo não for meu amigo Pra que serve o ouro se no céu não tem o meu nome escrito? Mas eu tenho tudo se o dono de tudo caminha comigo Mas foi pra me ensinar Pra me conduzir Que a escolha certa não é a que me distancia pra longe Mas a que me leva pra perto de ti Trocaria mil vezes mil coisas pra ficar contigo Pra que conhecer o mundo se não fores comigo? Não quero ter tudo se o dono de tudo não for meu amigo Pra que serve o ouro se no céu não tem o meu nome escrito? Trocaria mil vezes mil coisas pra ficar contigo Pra que conhecer o mundo se não fores comigo? Não quero ter tudo se o dono de tudo não for meu amigo Pra que serve o ouro se no céu não tem o meu nome escrito? Mas eu tenho tudo se o dono de tudo caminha comigo Mas eu tenho tudo se o dono de tudo caminha comigo Ele caminha comigo Se no céu não tem o meu nome escrito? Se no céu não tem o meu nome escrito Trocaria mil vezes mil coisas pra ficar contigo Pra que conhecer o mundo se não fores comigo? Eu não quero ter tudo se o dono de tudo não for meu amigo Pra que serve o ouro se no céu não tem o meu nome escrito? Mas eu tenho tudo se o dono de tudo caminha comigo Tá doendo o carro, mas vai suportar Deus não te dá nada além do que consigas carregar Tá cansado, tá? Tá, mas não vai parar Quem planta chorando com certeza saindo correrá Aguenta Já vai passar Você está sendo provado Mas logo Deus te aprovará Chorar pra quê? Por que cê chora? A prova vem, mas depois vai embora Não tenha medo De insistir Se hoje está doendo Amanhã você irá sorrir Chorar pra quê? Por que cê chora? A prova vem, mas depois vai embora Não tenha medo De insistir Se hoje está doendo Amanhã você irá sorrir O choro dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã É isso aí 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 Estuda aqui, meu filho Assim Aguenta Aguenta Já vai passar Você está sendo provado Mas logo Deus te aprovará Chorar pra quê? Porque cê chora A prova vem, mas depois vai embora Não tenha medo De insistir Se hoje está doendo Amanhã você irá sorrir Chorar pra quê? Porque cê chora A prova vem, mas depois vai embora Não tenha medo Não tenha medo De insistir Se hoje está doendo Amanhã você irá sorrir Chorar pra quê? Se hoje está doendo Amanhã você irá sorrir Já tentou E até acreditava Insistiu Coração desejava Já chorou Desespero Bateu Ai meu Deus Isso não vai dar em nada Ouça a voz Que vem dentro de você Sem fé é impossível ter O que só Ele pode dar Me diz você Quem é que diz que você perdeu? Já não se lembra quem te prometeu Só jogue a rede que Ele faz o resto Me diz você Quem é que diz que você perdeu? Já não se lembra quem te prometeu Só jogue a rede que Ele faz o resto Já tentou E até acreditava Insistiu Coração desejava Já chorou Já chorou Desespero Desespero Bateu Ai meu Deus Isso não vai dar em nada Ouça a voz Que vem dentro de você Sem fé é impossível ter O que só Ele pode dar Me diz você Me diz você Quem é que diz que você perdeu? Já não se lembra quem te prometeu Só jogue a rede que Ele faz o resto Me diz você Quem é que diz que você perdeu? Já não se lembra quem te prometeu Só jogue a rede que Ele faz o resto Só jogue a rede que Ele faz o resto Me diz você Tem dias que chego em casa Com o coração magoado Tentando esquecer os problemas Tanta coisa na minha cabeça Não sei o que faço Tenho a Bíblia em cima da mesa E enquanto eu medito nela O Espírito Santo de Deus me consola E a mágoa do peito vai embora Aí eu ligo o som Aumento o volume Coloco os louvorzão pra tocar Daqueles que tocam no fundo da minha pele E o coração começa a se alegrar E eu ligo o som Aumento o volume Coloco os louvorzão pra tocar Daqueles que tocam no fundo da minha pele E o coração começa a se alegrar Tenho a Bíblia em cima da mesa E enquanto eu medito nela E enquanto eu medito nela O Espírito Santo de Deus me consola E a mágoa do peito no fundo da minha pele E o coração começa a se alegrar E eu ligo o som Aumento o volume Aumento o volume e coloco os louvorzão pra tocar Daqueles que tocam no fundo da minha pele E o coração começa a se alegrar E o coração começa a se alegrar E eu ligo o som Aumento o volume e coloco os louvorzão pra tocar Daqueles que tocam no fundo da minha pele E o coração começa a se alegrar E o coração começa a se alegrar E eu ligo o som Ainda não acabou Eu sei que por muitas das vezes você até pensou A dificuldade é tão grande que não imaginou Que bem do teu lado existe alguém que te guarda Vai ter virada Tua história ainda será contada Como de quem sofreu mas resistiu De alguém que tirou forças de onde ninguém mais viu Deus vai fazer morada no teu coração E nesse teu problema Deus é solução Pare de achar que tudo está perdido Você tem dono, você tem amigo Deus vai fazer morada no seu coração E nesse teu problema Deus é solução Pare de achar que tudo está perdido Você tem dono, você tem amigo Vai ter virada Tua história ainda será contada Como de quem sofreu mas resistiu De alguém que tirou forças de onde ninguém mais viu Deus vai fazer morada no teu coração E nesse teu problema Deus é solução Pare de achar que tudo está perdido Você tem dono, você tem amor Você tem dono, você tem amor Deus vai fazer morada no seu coração Deus vai fazer morada no seu coração E nesse teu problema Deus é solução Pare de achar que tudo está perdido Você tem amor 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 Pare de achar que tudo está perdido Meu frio, fala aí Natália Você tem amor Você tem amor Você tem amor Você chegou em meio a uma tempestade E o arco tempo foi mudando e tudo se acalmou E hoje eu posso dizer sou feliz de verdade A dor foi embora e o amor me abraçou E não me deixou continuar aqui Eu não vou deixar você sair de mim Senão a vida perde a graça, tudo vira farsa Sem você aqui Eu tô feliz demais, não quero te perder Eu sou outra pessoa depois que encontrei você Tudo é tão perfeito com você aqui Jesus, obrigado por não desistir de mim Eu tô feliz demais, não quero te perder Eu sou outra pessoa depois que encontrei você Tudo é tão perfeito com você aqui Jesus, obrigado por não desistir de mim Ai, 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 ai E não me deixou continuar aqui Eu não vou deixar você sair de mim Senão a vida perde a graça, tudo vira farsa Sem você aqui Eu tô feliz demais, não quero te perder Eu sou outra pessoa depois que encontrei você Tudo é tão perfeito com você aqui Jesus, obrigado por não desistir de mim Eu tô feliz demais, não quero te perder Eu sou outra pessoa depois que encontrei você Tudo é tão perfeito com você aqui Jesus, obrigado por não desistir de mim Ai, 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 ai Jesus, obrigado por não desistir de mim Jesus, obrigado por não desistir de mim É gratidão É gratidão Vivi andando por aí Na tentativa de ser feliz eu me perdi Que o coração é enganoso Eu sei Das vezes que eu ouvi ele eu só me lasquei Meu Deus, até hoje o que é que eu fiz da minha vida Me doei Me doei tanto por quem não merecia Agora que eu sei quem sou Eu não consigo viver longe desse amor Depois que eu entendi o meu valor Eu vivo só pra glória do Senhor Agora que eu sei quem sou Eu não consigo viver longe desse amor Depois que eu entendi o meu valor Eu vivo só pra glória do Senhor Eu não vivo sem esse amor Ei, gaiteiro! Que o coração é enganoso, todo mundo sabe Pense Que o coração é enganoso, eu sei As vezes que eu ouvi ele eu só me lasquei Meu Deus, até hoje o que é que eu fiz da minha vida Me doei tanto por quem não merecia Agora que eu sei quem sou Eu não consigo viver longe desse amor Depois que eu entendi o meu valor Eu vivo só pra glória do Senhor Agora que eu sei quem sou Eu não consigo viver longe desse amor Depois que eu entendi o meu valor Eu vivo só pra glória do Senhor Eu vivo só pra glória do Senhor Agora que eu sei quem sou Eu não consigo viver longe desse amor Depois que eu entendi o meu valor Eu vivo só pra glória do Senhor Eu não vivo sem esse amor Eu não vivo sem esse amor Tá precisando de uma bênção De uma palavra, uma resposta já faz tempo Deus não se esconde, Ele ouve o seu lamento Mandou dizer que hoje é o último dia do teu sofrimento Que a partir de hoje tudo vai mudar Que a partir de hoje Ele vai te honrar Mil ao teu lado, dez mil à tua direita Mas ninguém vai te trocar Só não pare de orar Põe adeus no início que Ele vai cuidar do fim Põe adeus no início que Ele vai cuidar do fim Ele resolve tudo Assim Ele resolve tudo Assim Põe adeus no início que Ele vai cuidar do fim Põe adeus no início que Ele vai cuidar do fim Ele resolve tudo Assim Ele resolve tudo Assim Num estalar de dedos pra vitória ser maior Teu plano até que é bom, mas o de Deus é bem melhor Simona, café do de Cristo E que a partir de hoje tudo vai mudar Que a partir de hoje Deus vai te honrar Mil ao teu lado, dez mil à tua direita Mas ninguém vai te tocar Só não pare de orar Põe a Deus no início que Ele vai cuidar do fim Põe a Deus no início que Ele vai cuidar do fim Ele resolve tudo assim Ele resolve tudo assim Põe a Deus no início que Ele vai cuidar do fim Põe a Deus no início que Ele vai cuidar do fim Ele resolve tudo assim Ele resolve tudo assim Num estalar de dedos pra vitória ser maior Teu plano até que é bom, mas o de Deus é bem melhor Teu plano até que é bom, mas o de Deus é bem melhor Quem olhava pra mim Não dava nada Dizia que eu não era, que eu não tinha Não sabia que eu não prestava Não tinha capacidade e talvez fosse verdade Mas o que eles não sabiam Mas o que eles não sabiam É que Deus tava me olhando E me capacitando Preparando Preparando Me mudando Pra hoje está aqui Quem era eu, quem era eu, um desacreditado Cheio de defeitos Quem era eu, mas o mestre então chegou e deu um jeito Quem era eu, o pobre descartado, cheio de pecados Quem era eu, quem era eu, chegou na minha vida e mudou meu estado Hoje eu sou abençoado Pelo sangue dele eu fui comprado Não tinha capacidade e talvez fosse verdade Mas o que eles não sabiam Mas o que eles não sabiam É que Deus tava me olhando E me capacitando Preparando Me mudando Pra hoje estar aqui Quem era eu, um desacreditado, cheio de defeitos E quem era eu, mas o mestre então chegou e deu um jeito Quem era eu, um pobre descartado, cheio de defeitos Quem era eu, um desacreditado, cheio de pecados Quem era eu, Jesus chegou na minha vida e mudou meu estado Hoje eu sou abençoado Pelo sangue dele eu fui comprado Quem era eu, um desacreditado, cheio de defeitos Quem era eu, mas o mestre então chegou e deu um jeito Quem era eu, um desacreditado, cheio de defeitos Quem era eu, Jesus chegou na minha vida e mudou meu estado Hoje eu sou abençoado Pelo sangue dele eu fui comprado Pelo sangue dele eu fui comprado Atualizei o meu status Postei uma foto nova no Instagram Com um sorriso largo Amigos do meu lado E uma frase bonita que dizia O culto hoje foi uma maravilha Em mundo você ficou ensilado Quando percebeu que eu tava tão feliz Toda aquela versão sem futuro ficou no passado Meu rumo ao contrário Segura essa mundo Tô te trocando Tô te trocando com Jesus Que lá na cruz se entregou em meu lugar E foi de tanto me amar Segura essa mudou Saí das trevas para a luz Tô com Jesus que se entregou em meu lugar E foi de tanto me amar Sou de Jesus agora O mundo sempre ficou ensilado Quando percebeu Quando percebeu que eu tava tão feliz Quando percebeu que eu tava tão feliz Toda aquela versão sem futuro ficou no passado Meu rumo ao contrário Segura essa mudou Tô te trocando com Jesus Que lá na cruz se entregou em meu lugar E foi de tanto me amar Segura essa mudou Saí das trevas para a luz Tô com Jesus que se entregou em meu lugar E foi de tanto me amar Segura essa mudou Tô te trocando com Jesus Que lá na cruz se entregou em meu lugar E foi de tanto me amar E foi de tanto me amar Segura essa mudou Saí das trevas para a luz Tô com Jesus que se entregou em meu lugar E foi de tanto me amar Sou de Jesus agora Sou de Jesus agora Uma vida sem graça Longe da minha casa Vivia sem destino Longe do meu aprisco Há muito tempo Eu não era chamado de filho André Felipe Deixa com nós Meu coração na bad Sofrimento online E eu conectado Coração vazio E vendo a fase da aparência Eu era fake news E assim era eu Em uma vida sem Deus Até que o bom pastor me achou E de mim cuidou E hoje nova criatura sou Eu tô Eu tô Em off pra tristeza Eu tô Em off pro pecado Eu tô Jesus me amou Viver com ele é bom Agora no meu coração O Pai tá Agora no meu coração O Pai tá Que prazer Que prazer hein Uma honra Que prazer é nosso E nós Tamo junto com ele Meu coração na bad Sofrimento online E eu conectado Coração vazio Eu tô E eu conectado Eu tô E assim era eu Uma vida sem Deus Até que o bom pastor me achou E de mim cuidou E hoje nova criatura sou Eu tô Em off pra tristeza Eu tô, em off pro pecado eu tô Jesus me amou, viver com ele é bom Agora no meu coração o Pai tá bom Em off pra tristeza eu tô Em off pro pecado eu tô Jesus me amou, viver com ele é bom Agora no meu coração o Pai tá bom Ai, 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 ai Ai, 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 ai Jesus me amou, viver com ele é bom Agora no meu coração o Pai tá bom Senhoras e senhores André e Felipe Valeu gente, sucesso pra vocês ainda mais